Fala galera, Ériclos aqui, eu sou médico cardiologista e hoje a gente vai falar sobre o espaço carotídeo. A gente vai falar sobre a anatomia, vai usar essa anatomia para diferenciar os principais tumores, tumores glômicos e os tumores de bainha neural. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter muita clareza e não vai se assustar mais quando vê algum tumor da região cervical do espaço carotídeo. Então vem comigo! A gente vai começar pela anatomia, depois vai falar um pouco da patologia e baseado no que vocês aprenderem aqui, a gente vai conseguir usar alguns casos do meu arquivo pessoal, vai conseguir diferenciar de jeito bem fácil no final desse vídeo. Começando pela anatomia, o que define tudo no pescoço é o osso ióide. Inclusive os níveis cervicais, metade dos músculos da região cervical tem relação com o ióide e aqui no espaço carotídeo também. Acima do ióide a gente tem do nono ao 12 e abaixo do ióide a gente tem só o vago no espaço carotídeo. Então aqui eu desenho esse esqueminha, mais ou menos nessa linha aqui, esse aqui será toda a região do espaço carotídeo, começa lá no medestino e vai até o forno jugular, que é para onde passa o nono ao 12, o pai, além da jugular, obviamente. E aqui dessa região para cima a gente tem do nono ao 12 e daqui para baixo somente o vago, que é o décio. E então desenho esquemático aqui, a gente sabe que aqui está o tronco simpático cervical, ele não é dentro do espaço carotídeo, mas ele é estudado junto, ele é muito próximo, né? E a gente vai usar essa localização anatômica para diferenciar inclusive as lesões em seguida. Então aqui a gente está abaixo do ióide, porque a gente tem somente o vago no espaço carotídeo. Acima da região supra ióide do espaço carotídeo, a gente tem do nono ao 12, que seria o glossofaringeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Então essa, se a gente vai precisar para diferenciar esse desenho aqui em seguida. E aí os linfonodos também são considerados, alguns consideram que os linfonodos são do espaço carotídeo, são os linfonodos da cadeia jogular interna. E o tronco simpático seria um pouquinho medialmente a bifurcação carotídea, que seria o tumor do corpo carotídeo. Medialmente a bifurcação carotídea, por isso que ele separa, faz a separação das artérias carotídeas quando tem um tumor do corpo carotídeo. Então o que define o espaço carotídeo é a camada cervical, a faça cervical profunda. E ela tem camadas superficiais, média e profunda. E essas três camadas de tecido conjuntivo definem o espaço carotídeo. Aqui a gente tem um desenho de uma região que corresponderia à porção supra ióide, porque está do nono ao 12, abaixo do ióide, só um vago. Questão de memorização, né? E aqui eles botaram por questão mais didática, o tronco simpático dentro do espaço carotídeo. A gente sabe que ele está lateralmente aqui. Isso é bem importante para a gente aprimorar e refinar o nosso diagnóstico diferencial para a imagem. Só para a gente desenhar, o pessoal gosta bastante de colorir. Para quem está começando, tem o espaço carotídeo em vermelho, aqui o espaço mastigador nessa cor que não sei muito quanto cor. Então o espaço mastigador, maceternos dos pterigóides. Em verde aqui, o espaço para faríngeo, que tem essa gordurinha mais fácil de ver desse lado. É isso que define essa gordura do espaço para faríngeo. O espaço para o tídeo aqui em amarelo e o espaço perivertebral em azul. É isso para desenhar. Aqui na tomografia é mais fácil, o espaço caro vermelho, o espaço carotídeo. Isso na região supraióide, obviamente, que eu acho que é o estiloide, esse asterisco. Já aqui mais um pouquinho, mais para baixo, tanto na resto sem contraste e uma tomografia com contraste. O maceterno, músculo pterigóide medial, ventre posterior digástrico, começando aqui o músculo esternocleido, o omos colin 4 aqui, o construtor faríngeo, aqui a musculatura para espinhal, o oblico inferior aqui geralmente em chão. Mas só para exemplificar que é aquela região que a gente mostrou, como ela se representa nos exames de imagem. Então, pontos chaves. Uma lesão que tem no espaço carotídeo, por causa da localização dela, ela vai deslocar essa gordura. Vai ser um tumor crescer que ele vai deslocar, vai crescer para cá, vai deslocar anteriormente essa gordura do espaço para faríngeo. Isso é bem importante para a gente diferenciar as lesões. Vou tentar mostrar para vocês o final. Então, o tumor do corpo carotídeo se separa em duas, porque ele cresce ali naquela região da obfibulação, vou mostrar mais do caso. Trombose de veigular costuma dar uma ideia, uma pessoa pode confundir com a infecção, mas quando tem trombose de veigular interna, a drenagem ali fica prejudicada e acabar dando isso aí, eu só acho que é importante a gente comentar. Então, os paragrandionos ou tumores glômicos são a mesma coisa, são tumores de neuroendócrinos, a gente chama, que tem os quimio-receptores, geralmente eles não são secretores de cateculaminas, mas quando são secretores, é a minoria deles que são secretores, mas quando são secretores, são muito graves. Por isso que, como a maioria não é secretor, costuma ser assintomático e às vezes achados até ocasionalmente, como tem vários pacientes que costumam tocar, ali, às vezes quando vai fazer a barra, percebe, e tem um tumor ali, e é que se ele secreta, a pressão vai lá em cima, são bem graves, secretam cateculaminas, mas é a minoria. E se faz a biópsia, obviamente nunca vai se fazer uma biópsia num tumor imprevascular, porque eles são tumores característicamente muito vascularizados, uma biópsia seria fatal, inclusive. E o sal em pimenta, que é o hiper sinal em T1, na ressonância, que demonstraria o sangramento, e o post sinal em T2, que seria o flow void, que seria a pimenta, né, pimenta preta, no flow void eu vou mostrar em seguida, então esses pontos-chave dos tumores glômicos ou paragangliomas. Então, aqui o tumor do corpo carotídeo, a tomografia ficou pequena, nem vou valorizar, mas aqui o T2, um flow void, que são esses pontos pretinhos, seria a pimenta, né, separando as carótidas aqui, nessa arteriografia ficou mais fácil de ver que faz um efeito de massa, separando as artérias carótidas, né, bastante tumor bem vascularizado, e aqui, já no outro assunto, eu também consegui ver um fluxo arterial dentro de uma lesão, na biflucação carotídea, e quem já viu não esquece mais. Então, se o tumor N é perivascular, na região cervical dessas ali, a gente vai pensar em paragangliomas, se tiver só em pimenta, na ressonância, mas com a tomografia a gente já consegue definir bem, porque se for hipervascular, é o paraganglioma, e a diferenciação do tipo de paraganglioma é de acordo com a localização, e são só quatro, a gente já vai ver eles. E já no tumor de bainha neural, é chuanoma ou neurofibroma. A gente não consegue diferenciar muito na ressonância os dois, sendo que alguns artigos falam do neurofibroma ter um infossinal central por um sinal do alvo, um infossinal central tanto em T2 quanto em T1, mas não é todo artigo que concorda, nem livro que concorda, mas aqui é aquele desenho esquemático que o chuanoma seria, por isso que é mais cístico em T2, e esse aqui não é tão cístico porque não consegue fazer uma lesão única, e ele costuma ser mais alongado também, o neurofibroma, mas por imagem a gente não consegue diferenciar, mas a gente consegue diferenciar entre tumor glômico e um tumor de bainha neural, isso aí é bem simples, a gente vai ver. Agora aqui, a gente tem dois tumores próximos à bifurcação carotídeas, e a gente vai usar aquela imagem do começo que eu mostrei, para diferenciar qual que é um tumor originado no ramo simpático cervical e qual que é um chuanoma vagal. As duas lesões são um pouco vascularizadas, são chuanomas, mas uma tem origem no tronco simpático e outra no var. A gente tem que diferenciar esse para o cirurgião que faz diferença na abordagem cirúrgica para ele. Então, o que faz diferença? Se tiver um tumor no tronco simpático, vai deslocar tudo, todas as lesões, todas as carotidens internas, LST, todas as estruturas vasculares para o lado. E se for um tumor do pago, vai deslocar as carotidas anteriormente e a jugular para o lado. Então, aqui a gente vê que as carotidas, a interna e a externa estão deslocadas para frente e a jugular para o lado. Então, esse tumor teve origem no vácuo. Então, é um chuanoma vagal. Aqui nessa imagem, do outro lado, a gente vê que teve uma lesão que começou meio que de fora, empurrando tudo para o lado. Então, esse aqui a gente tem um chuanoma no tronco simpático cervical. Parece ser simples, ou parece semelhante, mas tudo a anatomia consegue diferenciar muito. Então, se você está gostando de tudo, não deixe de deixar seu like e comentar para mim, para eu continuar fazendo esses vídeos, que eu faço com muito prazer, mas demoram um pouquinho. Então, continuando aqui, mais uma pegadinha. Então, a gente vê uma ressonância T1, sem contraste, T2, puro, um isosinal em relação ao músculo, basicamente um hipersinal em T2. E aqui, se é uma arteriografia, não tem nenhum fluxo, mas ela separa as carotidas. Todo mundo já olha essa imagem, já pensa em tumor do corpo carotídeo, que é o paragandrioma que separa as carotidas com as trietes, naquela topografia. Mas não é, como não tem vascularização, sobrou um tumor de meia neural, no caso do chuanoma. O chuanoma costuma ser um pouquinho menor também, então é bem característico. Aqui serão as referências e agora nós vamos para os casos. Já vou começar com um caso bem marcante, que é para ficar bem mais fácil. De um paciente aqui numa imagem axial, ele tem uma lesão hipervascular aqui acima do bobo carotídeo à direita. A gente tem uma outra lesão bem hipervascular lá em cima, junto à carotida do lado esquerdo. E tem uma junto à bifurcação carotídea também do lado esquerdo. Então, tem três lesões hipervasculares. Quando é lesão hipervascular, não é chuanoma nem neurofibroma, é paraganglioma ou glomus. O glomus que a gente vai chamar de acordo com a sua localização. São basicamente quatro tipos de glomus. É glomus vagal, que ele costuma deslocar as artérias carotidas internas para frente. Quando ele é a topografia do vago. O glomus timpânico, quando é na orelha média. O glomus jugular, quando ele é na jugular. O forame jugular. E o glomus carotídeo, quando ele é o glomus corpo carotídeo, quando ele é bem na bifurcação. Que a gente vai conseguir ver já a diferença bem. Eu gosto de ver bastante o sagital. Aqui então, do lado direito, vou botar aqui. Do lado direito, aquela lesão maior. A gente tem as duas carotidas aqui. A carotida interna deslocada para frente. A carotida externa também deslocada para frente. Então, eu pensarei em um glomus vagal. Porque, mais uma vez, pela aquela imagem que eu mostrei para vocês. Já do lado esquerdo, vou começar de baixo para cima. Bem na bifurcação carotídea, tem uma lesão hipervascular. Então, eu penso em glomus do corpo carotídeo. Essa aqui acabou sendo pequena, não diferenciou bem. E já do lado esquerdo, a gente tem mais uma lesão aqui. Acaba não sendo tão grande esse tumor. A gente não consegue diferenciar entre glomus vagal ou glomus do ramo simpático cervical. Poderia botar as duas, mas parece mais um glomus vagal pela topografia. Mas, como ele não fez o efeito de massa tão grande, fica difícil. Já para a gente, vai mostrar a ressonância aqui. Vamos achar os característicos para a gente gravar. O glomus costuma ter hipersinal em T1, que seria o sal. Mas, nesse caso aqui, acabou não tendo nenhum hipersinal em T1. Talvez um pouquinho de flowvoide em T1. Vou passar aqui para o outro lado também. Então, o hipersinal heterogêneo, que até parece que separa as carótidas. Hipersinal heterogêneo e os flowvoides, que são característicos do glomus. Lá de baixo, acabaram pegando nessa ressonância. Vou pegar a parte com contraste para a gente ver bem aqui. Então, uma lesão com vários flowvoides. Essas partes que não captam é o contraste. Deslocando. E eu acho que o axial ficar melhor para a gente ver, para o pessoal gravar bastante. Então, bastante hipervascularizada. Quase que nem as realças, tanto quanto as carótidas. Flowvoides na lesão. E do lado esquerdo, aqui uma lesão bem hipervascular também. Lá de baixo, pegou o do bulbo carotídeo. Aqui na ressonância, quem se olhar muito rápido, tem que ficar atento. Porque, às vezes, não vê. Acho que, nesse caso, a tomografia ficou mais fácil de ver. Então, vamos para o próximo caso agora. Aqui uma lesão bem vascularizada. Que eu acabei pegando só o matomo com contraste. Aqui o centro da lesão, aqui me parece ser o forame jugular. Do lado direito, né? Aqui está toda uma lesão realçando. E também vai para a caixa timpânica. Então, a gente teria aqui um glômos jugulotimplânico. Que pega a jugular. E a... O forame jugular é a caixa timpânica. Então, é bem fácil. O glômos, de acordo com a topografia, ele vai ser uma lesão hipervascular. Só para a gente recapitular. Se é uma... Se é uma lesão hipervascular, é glômos. De acordo com a topografia, vai ser o glômos do corpo carotídeo. Ou glômos vagal. Ou glômos jugular. Ou glômos timpânico. Tipo, eu acho que na caixa timpânica. Nesse caso aqui, como pegar os dois, a gente chama jugulotimplânico. Que seria o terceiro caso, o quarto, que eu tenho para mostrar para vocês. Que tem uma ressonância, tem um contraste. Eu tenho uma lesão aqui. Eu acho que é mais fácil ver no T2. O hipervascular relativamente heterogêneo em T2. Até limites bonitinhos, assim. E quase vai até o forame jugular. Então, esse hipersinal heterogêneo não acaba não sendo tão definidor. Não tem em T1 ali. Não parece ter... Deixa eu só localizar bem. Não parece ter nenhum hipersinal aqui na lesão em T1. Então, não tem flow void também. Não vejo nenhum flow void aqui. Vamos ver como é que ela é no contraste. A lesão, ela está aqui. Ela realça, mas não é aquele realço tão marcante, né? E eu vou passar só para essa axial. Porque ela tem alguma... Uma lesão acabou sendo... Até confundidor, ela tinha uns linfonodos aqui. Nessa região aqui. Acabou, mas não tem nada a ver com essa lesão. Ela tinha uns linfonodos na região cervical, mas a lesão está aqui. E ela não realça tanto. Então, a gente tem um tumor de bainha neural. Esse aqui confirmou-se no chuanoma, né? Não tinha hipossinal central, nem nada. Mas o que marca é o T2. O não ser tão hipervascular, a lesão. E não tem o flow void. Então, acaba sendo bem simples. O chuanoma bem extenso. E tinha umas linfonodomigalias por outras razões ali. Que acabou sendo metástase de sec. Mas eu queria mostrar o chuanoma mesmo. E agora, o último caso que eu tenho aqui. Uma paciente que tinha história de zumbido pulsátil no ouvido, né? Que na caixa timpânica esquerda, a gente vê na hora, uma lesão de partes móveis. Aqui, uma tomografia sem contraste, né? E tinha uma lesão permeativa aqui, junto na caixa timpânica e no forame jugular aqui. E a gente vai ver como é que ela se comporta no contraste. Vamos ver se foi feito contraste. Eu acho que na tomo, não sei se fizeram, a gente fez o contraste na tomo. Então, ela costuma ter, se for um paraganglioma, costuma ter um realce bem marcante. A gente vê que realça quase tanto como a veia. A lesão realçando bastante. Um pouco permeativa, efeito de massa. E ela também poderia ser um glomus jugular timpânico. Mas me parece que o centro da lesão está aqui na caixa timpânica. Aí a gente acaba chamando de glomus timpânico. Só para mostrar a ressonância também, para ver se tem flow void. Aqui está um pouco difícil de ver nesse T2 puro. No flare, agora no T2 puro. Talvez aqui os flow voids, os hipocinais centrais, que é a área flow void. Para quem não entende ainda, a ressonância precisa de... Ela capta o sinal das coisas. E quando o fluxo está muito rápido, não dá tempo... A artéria, quando o fluxo é tão rápido, não dá tempo da máquina captar. Então, o fluxo hipervascular, muito rápido. Então, esse é o flow void de artérias, ou de uma formação arteriovenosa que tem alto fluxo. Vamos ver se tem aqui o TOF. Talvez, se eu não... Ali a gente consegue ver umas áreas de hipersinal, de meio arterializadas ali, falando a favor de uma lesão hipervascular. Aqui, um T2 para a questão de... Para a gente ver uma sequência fortemente pesada em T2, que tem um contraste, que a gente vai ver mais uma vez essa lesão bem hipervascular, que não é um fonome, essa lesão hipervascular na região do espaço carotídeo. A gente costuma falar de... De glomus. Então, aqui dá para ver os flow points na lesão. Então, aqui seria um... Eu laudei com um glomus timpânico. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, está te ajudando nos teus estudos, deixe seu like, comenta, mostra para os seus colegas. E, se você é um curioso e gosta de estudar, também agradeço muito e até a próxima. E, se você é um curioso e gosta de estudar, também agradeço muito. E, se você é um curioso e gosta de estudar, também agradeço muito.